Eu queria, inicialmente, trazer a saudação do Banco da Secretaria do Planejamento, da Gestão e Participação das Pedrasas, do secretário João Mota, mas também seguir um pouco na linha que o Adalmeiro abriu a conversa, e aproveitando que hoje o IAPE tem se caracterizado de ser um termo motivado ao debate, que a gente tem frequentemente estado aqui, se enriquecendo, hoje é um dos dias que eu quero aproveitar um pouco a presença de várias pessoas, não só da minha geração, e gente nova, e a IAPE mesmo, o processo de migração geracional, de transição geracional, que é muito importante. E essa luta que eu vejo a gente, e aqui a IAPE também me apresenta, me apresenta historicamente nessa questão do que já se chamou de sistemas locais de produção, de fomento aqui às redes de pequena e média empresa, e ter incentivo à inovação, alteração entre universidade, empresa, esse tecido, essa vitalização do tecido empresarial e industrial, principalmente local, mas também desse serviço avançado, tem esse plano de fundo da gente desconstruir ou tentar não se enganar com falsos centros comuns. Os centros comuns naquele sentido mesmo, ideológico, lá antigo, né, Jorge? Antigo, lá de trás, mas que se produzem quando tu vê que determinadas ideias são muito construídas, consolidadas, e que têm determinados interesses que constroem essas ideias falsas. Eu não vou também ser tão radical, mas enfim, essa ideia é que a gente escolhe os problemas às vezes errado. O que eu estou me referindo? Essa ideia é que o Domingo está dizendo. Estou, de novo, reforçando agora nesses últimos dias. A gente teve, de novo, um reforço dessa ideia de que o Rio Grande do Sul está em crise, porque o seu governo está quebrado, porque nós somos dependentes só da exportação de soja, e temos que achar outras vocações, porque o nosso setor industrial, empresarial, o tecido local é pouco dinâmico, pouco inovador. O trabalho vai mostrar, e faz pelo menos 20 anos, o Clarice, eu me emocionei no começo do trabalho, eu estava vendo, eles citaram o Zé Carvalho. Certo? Eles citaram o trabalho que vocês fizeram na antiga CEDAI, como referência aqui do governo do estado disso. Numa contraposição, há uma ideia, mas naquela época, eu vou voltar um pouquinho para trás, a gente estava na prefeitura de Porto Alegre, onde o discurso era muito polarizado, porque eles tinham uma ideia, essa ideia que eu estava falando, de que o tecido local era pouco dinâmico, e só havia saída, seja que eu cesse, empresas de corte e grande, incentivo fiscal, etc., era a única saída para dinamizar uma economia local, que está em tristeza naquela época mesmo, que a gente tem altos padrões de renda, altos padrões de per capita, os indicadores de trabalho batendo no tempo com ações de ramo e crise, e a gente, e naquela época, na época que a gente foi por encomenda do então prefeito Tarso Genro, ele nos encomendou ao Zé Carvalho, e a gente trabalhava lá na RISMIC, uma ideia de projeto de desenvolvimento, desenvolvimento estratégico, desenvolvimento econômico, desde uma unidade subnacional, que era a prefeitura. Onde é que a gente veio abrir a cabeça, entender melhor a coisa? Com colegas que trabalhavam e pesquisavam aqui dentro da Pia, com a Naya, com a Tânia, com a Monsa do Mandeira. Tem um ensaio que hoje é clássico, já que dizia, o discurso da época, era assim, Porto Alegre está se desindustrializando, isso é o fim do mundo, nós estamos perdendo vitalidade, é uma crise de Porto Alegre, nós temos que botar novas vocações, certo? E nós vamos perder o PIB, nós vamos não sei o quê, porque as indústrias... O Alonso Fio Mandeira, num artigo que já vai cláter, já tinha mostrado que esse processo de desindustrialização e criação do que eles chamaram, que hoje está consagrado, no eixo Porto Alegre-Caxias, não era uma demonstração de crise, coisa nenhuma, ao contrário, essa concentração também promovia, e pelas razões que o estudo mostra, que depois a gente foi trabalhando na reconstrução dessas políticas há pelo menos 20 anos, que isso promove, isso é sinal de dinamismo, isso é sinal de dinamismo, se hoje, e a gente vai ver no final o trabalho dele, esse, e a gente está discutindo lá no Deplanetor, é que a gente vai batizar esse movimento que hoje a gente percebe, que o eixo de Porto Alegre-Caxias se expande, certo? A gente já tem bons empregos, empresas inovadoras, empregos, vamos dizer, desses setores mais do que esse tipo de tecnologia, e já transborda isso, Porto Alegre-Caxias em direção noroeste, ou seja, se expande isso, eles me proibiram de usar o termo, se espraia, porque não é para todas as eleições, vou incluir essa. Mas a questão é a seguinte, na época a gente começou a ver que o problema estava errado, nós não tínhamos que industrializar o Porto Alegre, nós tínhamos que realmente começar a aprender, a fazer políticas e projetos, e política pública, que sempre tem que estar baseado em pesquisa, em momentos de debate, como esse aqui, para atacar o problema mais correto, para reindustrializar, estava bem assim. Em Porto Alegre não ia acabar, porque as indústrias de transformação estavam se localizando em outros lugares, porque tinham as economias numerativas aqui na região norte, hoje, não é um momento de falar isso, não é brincadeira, agora, colocar os problemas lá, no lugar certo, é meio caminho andado, é meio caminho andado. Então, saudar esse trabalho, depois, que a gente começou a aprender lá, com o César, a Reck, lá na prefeitura, de não só ter as incubadoras, os parques, não sei o quê, mas também que era a integração entre atores que estavam dispersos, vamos dizer, e fazer essa interlocução, fazer essa articulação, era fundamental, possível, de fazer, e que o trabalho da CEDAR, no governo de Estado, Clarice está aqui, Sérgio Capron está aqui, Sérgio, que participou desse momento, não está, junto com o Zé, que eu não posso deixar de falar, esse aprendizado vem de, pelo menos, 20, 25 anos aqui. A gente se inspirou, lá na terceira Itália, no ano de 93, veio gente aqui, o César Alvarez passou um ano lá, a gente chegou em Cidade Constitucional, discutiu com eles, nos abriram a cabeça, tinha um exemplo clássico, lá no Parque de Cilí, a gente se nutriu, a gente faz, se nutrimos o trabalho, na hora, o gestor, fazer as suas escolhas, tocar esse trabalho do dia a dia, ele tem que ter essa base, vamos dizer, de esclarecimento, que é para a pesquisa, que está no debate, e eu queria fazer um elogio aqui, de, o período recente, agora da evolução desse trabalho, que o Capron lidera, ano passado até, logo no começo do governo, a gente montou o Programa de Combate de Segundades Regionais, uma base, vamos dizer, de eleger quais as regiões que a gente deveria trabalhar para ter uma agenda, não só uma agenda para os setores, para essa concentração que é positiva, mas para o contrário disso que está acontecendo, o contrário de história, a gente nós temos, e até pelo censo, em 2010, a gente vê que tem regiões desvaziadas, certo? As regiões que estão desvaziando. e achar essa agenda, certo? Transformar o APL, que a primeira condição é ter concentração de empresa, para essas regiões, onde eu não tenho concentração de empresa, foi toda uma habilidade recente do programa, certo? Conduzido pelo, pelo Sérgio Capron e pela equipe da GDI, da SDPI, que eu queria fazer esse elogio, pela, não é, não é acessibilidade política, nada, a gente construiu junto isso, certo? Essa percepção, lá o ABL, que foi identificado no Médio Alto do Guai, etc. Então, eu queria, essa evolução, certo? Da política pública, e tal, e que hoje a gente já não tem mais essa contraposição, né? A grande empresa, a tração, versus a pequena empresa, ou a terceira etária, quer dizer, hoje a ideia é que as duas táticas, as duas estratégias são interessantes, mas a evolução desses instrumentos passa por esses momentos de debate, que eles precisam, e por uma continuidade, que também é essa continuidade, de a gente olhar para trás, ver os colegas que, hoje o Alonso não está aqui, o Badeiro não está aqui, mas a gente está junto, né? As outras pessoas também gostariam. A gente está no processo, ano passado a gente construiu um processo de conferência da Política Nacional do Desenvolvimento Regional, que aqui o Omerda e várias pessoas aqui contribuíram, e isso vai evoluindo no debate, vai evoluindo na prática também, e na avaliação do que a gente pode perceber, acertar, errar, nas ênfases, enfim, nas direções. Agora, escolher os problemas corretos, em que a ciência nos ajuda, a sair um pouco fora, de falsos juízos, e escolher os problemas certos para localizar, é muito fruto da pesquisa e do debate que a Fé é com a gente que vai fazer. Boa tarde. Boa tarde.